Fala aí rapaziada, hoje eu sou o motorista dessa viatura aqui e nós vamos buscar um cara que é uma figuraça, nós vamos buscar o passageiro, vambora. Fala aí, já vem causando, bicho. E aí, Bola, satisfação? Bora? Bora. Onde você vai? Vocês que vão me levar, mas eu vou para o programa da rádio também. Show de bola, então vamos embora. Só que eu estou lançando o meu livro, Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro, 30 anos de carreira. Só que eu queria entender como é que você começou na música, irmão. Os meus grandes amores foram a música e o esporte, né? Eu comecei bateria com 12, 13 anos de idade. Meu vizinho e os irmãos, eles eram mais velhos, eles tinham discos do Rolling Stones, The Beatles, David Bowie, todas essas coisas assim. Você começou a ouvir essas bagaças aí. E aí eu comecei a entrar nisso daí. E aí eu montei a minha primeira banda, que era Os Impossíveis, com eles, a gente tocava. Eu era Beatles aí, né? Não tinha par. E aí eu comecei a tocar, fiz a minha própria bateria. Minha caixa era tipo assim, um negócio de couro, uma cadeira. Você batia com a mão? Eu batia. É, e o meu prato era tipo aquele sorvete salata. Sorvete de flox, eu fazia um furo, assim, e colocava os pregos e era o meu prato chuveiro. Não tinha uma bateria de verdade? Não tinha. E aí minha mãe viu que eu realmente estava gostando e me deram uma semiprofissional e aí foi indo. O meu síndico era porturiquenho e ele falava assim, papito, que ele viu subindo com as meninas. Aí ele falou assim, meu, por que você não... Você era pegador. Aí eu comecei a escrever das meninas, da purple hair, cabelo roxo, da menina com a cabeça raspada. Como que a green hair virou Japa Girl? Vou te contar, e a Japa Girl era uma das minhas amigas. Eu me lembro que até quando eu gravei essa música num banheiro. Que gigante. Vamos dar uma carona pra um cara. Nossa, olha quem tá aqui. Ele tá esperando aqui. Que que é? Tira uma foto rapidinho. Tira logo aí que eu não tenho muita paciência pra foto, viu, papito? Não, explica assim não, senão eu te beijo. Trato com carinho. Valeu, valeu, champs. Essa parte em inglês a gente dá um migué. Isso, depois a parte em inglês, depois... Porque essa música foi feita originalmente em inglês, depois eu fiz a tradução em português. Eu tava almoçando na Augusta, sempre a gente almoçando na Augusta, né, Sopla? A Augusta é maravilhosa, eu adoro o centro. É um lugar onde você vê onde as coisas estão realmente acontecendo. Eu vivendo no caos do centro, tá ligado? E eu conto uma história, uma vez um cara tava lá fumando um crack ali debaixo da galeria da Amsterdã, e aí eu cheguei pro cara e falei, meu, o que que você tá fazendo? Ele não tava perdido ainda, sabe, total. Dá um pouquinho pra mim. Não, não gosto disso aí. Falei pra ele, meu, você tem família? O que que tá acontecendo com você? Ah, não, eles nem sabem, já faz um tempo que eu fugi, faz um ano. Falei, meu, vou ligar pra sua mãe agora. A mãe dele atendeu, ela começou a chorar, falou, meu, eu pensei que ele tinha morrido. E aí eu me lembro, quando eu falei com ele, ele falou, mas é um supla. Ele falou, não sou, pode ser uma lustra. Mas quem tem que querer sair disso é você. Falei, olha, eu vou dar um dinheiro pra você, que ele vai pra uma reabilitação. Ele queria, eu dei cem reais, alguma coisa assim. E aí eu vou falar, eu vou ligar daqui a uma semana pra sua mãe, pra ver se você realmente foi pra reabilitação. Eu liguei, infelizmente, ele não tinha ido pra reabilitação. Tá sabendo, hein, professor? Tô lendo aqui, ó. Quem que é o pacha da erva, irmão? É o D2, tem o Snoop Dogg. Tem um monte de gente, só que um monte de gente não assume. Só isso fica essa hipocrisia. Álcool liberado, né, os caras se matando bêbados, aí dirigindo e só isso. Olha o cara olhando aí da polícia. É, ele é prender a gente. Nossa, ele tá encarando a gente, quer dar um salve nele aí. Eu tô bem, irmão, já a culpa de chegar, aguarda em você, achar você meio esquisitão, te dar uma geral. Não, não, se quiser pode dar, eu sou um cidadão normal, à vontade, que isso, eu não sou soberbo acima de você. Uma vez um policial, ele me parou e quis me dar uma bronca, tal, lá, tinha um negocinho lá, aí eu falei, não, eu tô muito bem preparado, você quer fazer? Eu fiz 50 flexões pra ele, eu falei, faz aí agora 50. Você desafiou, cara? Desafiei, faz aí 50, aí você quer ver, você tá falando que eu tô mal de saúde? Quem é você pra falar isso pra mim? Eu tô muito bem, cara, acabei de pegar outras ondas, entendeu? Aí o cara falava pro meu amigo, fala que eu vou matar ele aqui, vou jogar ele aqui. Eu não era nem famoso, nem nada. Eu não aguento, eles querem me controlar, eu não aguento, eles querem me controlar, mas eu não sou, nem quero ser, igual a quem me diz, que sendo igual, eu posso ser feliz. Boa, supla! É Cisumos! Opa, peraí. Celular do suco. Posso atender quem é? É Breno site, é do meu site. Ele vai fingir que é você, vai, vai, vai. Alô! Fala, mestre! E aí, tudo bem? Tudo bem. É difícil de você conversar esses dias, hein? Ó, tá cabuloso, meu, tô trabalhando que nem louco aqui, Papito. Você imagina! Vocês fizeram uma cagada no site que vai tomar no c... Papito! Como é que é? O que vocês colocaram? Quem que fez o post a última vez, mestre? Não sei, cara, qual post? O que vocês fizeram? É o Breno que tá falando, né, não? Sou eu, isso. Então, tira do ar aquela bosta. Eu queria colocar o porça da erva, que eu acho mais cabuloso, entendeu? Tá no time pra colocar a parada, Papito. Mas aonde você tá falando? No Instagram. Não, eu não coloquei nada, cara. Ah, meu, posso falar? Se continuar com esse negócio de mulecagem, eu vou mandar todo mundo embora dessa parada, meu. Breno, desculpa, eu chupo. Eu chupo aqui, eu tô no pânico. O Breno se cagou nas casas, meu. Vai o seu comédia, para de fazer média, pensa que é bacana, só porque tem grana, no fim de semana, vai pra maresia, e é na casa da sua tia, é onde ele arrepia, se ajuda, até tomar um pau, seu playboy. Por que que você fez essa letra, irmão? Porque os caras tudo pagando de gatinho. O cara fortinho de pitbull, não é essa parada, na década de 90, que é. O cara se achava, ia com a maresia. Eu comecei a andar com um antigo amigo meu, o Fábio Bopp, entendeu? Que é policial também. O nome do cara. E a gente fazia a letra, eu fazia as músicas em inglês e colocava no carro, e a gente dava um rolê, ia fazendo as letras em português. E eu rolava de rir de tão engraçado, e eu comecei a fazer com ele, só que ele é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Não precisa falar desse seu amor da tua vida, que foi a garota de Berlim. Então, antes de eu entrar no Tóquio, né, eu tocava numa banda que chamava Metrópolis. A gente tocava Garota de Berlim. Ah, já tocava? Já. Só que esse pessoal, eles eram pintores. Só que eu acho que no final, eles estavam mais interessados em ser pintores do que músicos, né? Mas a Nina Hagen já existia? A música da Nina Hagen já existia. E aí, quando ela veio pro Brasil, a gente era da CBS, que eu tinha um Marcos Maynard, que era... E ele falou, meu, vamos colocar vocês dois juntos e ver se ela gosta da música. E aí, a música... Você malandrão já plantou a manjuba nela. Mas eu não fui com intenção nenhuma de manjuba. Foi porque era um minório. Porque quando eu vi, eu achei ela muito bonita. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Nós vamos dar mais uma carona aqui, ó. Ajuda aí, Chupa. Ajuda aí, Chupa. Você tá devagar também, meu. Faz alguma coisa. Do something, for Christ's sakes. Calma aí, que prendeu. Ah, prendeu, achamu. Vamos lá. Empurra, empurra, vai. Força. É isso, velho. Cabeu? Cabeu? Ai, que saudades. Vou botar uma música pra explicar quem que é essa mulher. Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota que eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Você tem o nome que eu vou te chamar Só vocês, camom! Liga, garota De ver vim Sing it! Faz quanto tempo que você não via a Nina? Prazer, Nina Hag. Tudo bem com você? Tudo bom. Você lembra de mim? Não, você é uma impostora. Você é uma impostora. Você me abandonou lá na Alemanha, lembra? E agora tá morando em Osasco, viu? Se você quiser visitar... Não tem nenhum problema com Osasco. Ela, na verdade, tem um pedido pra você. Eu tô morrendo de saudade dos seus beijos. Eu queria um beijo seu. Tá aqui, ó. Tem quem gosta de beijar aí essas paradas, é aqui, ó. Eu vou dar um beijo na boca dela, você pode dar na sequência. Você pode pôr a música aqui, ó. Por favor. O que você quer ouvir? Posso pedir uma música? A minha nova música. O Digo O Que Você Pensa. Aí você beija, aí você diz o que você pensa. Não importa onde esteja, não importa a situação que seja. Digo O Que Você Pensa. Ó a língua rolando. Jesus amassou. Vai, chupa! Vai, pega a roupa do velhinho! Agora chegou a sua vez, Papito. Um selinho. Você não vai regar. Você não vai regar. Você não vai fazer fé aqui. Aprender, liberdade, os pensamentos, ser o que você realmente é. Papito, eu só sei. Ele não vai parar de cantar, velho. Digo O Que Pensa. Digo O Que Você Pensa. Tá sabendo legal. Agora eu quero saber se você é um cara eclético, se você ouve tudo e tal. Você vai ter que cantar uma música com a gente. Tá tranquilo. Tá lá favorável. Só os supros. Só os supros. Pera aí, deixa eu pegar. Tá tranquilo. Só os vilão. Só os vilão. Só os malandrão. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Vai, 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 vai Nilza. Você é mesmo afavorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Eu acho bom isso daí, cara. É, sabe, é... Mas você ouve isso de boa no teu carro. Você põe um tá tranquilo, tá favorável. É o tipo de som que eu escuto, mas eu não... O Tony Bennett falou uma coisa que eu acho legal, cara. Tem música boa e tem música ruim. Eu acho que pra quem gosta de funk, essa música tá da hora, tá ligado? Pra quem não gosta. Pra quem não gosta, é uma porcaria. O MC Brinquedo, quando veio, eu achei interessante, tá ligado? Quando ele... Ele foi até em casa. Ele nos truta dele. É mesmo. Foram lá em casa. Fazer. Não, foram trocar uma ideia. Ele pegou um livro lá do Bob Gruner, aí encontrou umas histórias pra ele do Michael Jackson. Mostrou, olha, esse é o Michael Jackson antes dele ter a operação e tal. Uma pessoa muito interessada, entendeu? Bom, rapaziada, estamos chegando aqui no Arradinho. Como acabou a entrevista aqui, primeiro, a Nina tá com saudade de você. Você pode pegar o WhatsApp dela, se quiser falar mais tarde. Vamos dar um trote no Eduardo Suplicy, velho. Você é um antsecretário do Eduardo Suplicy? Oi, oi. Meu pai tá aí? Ele tá falando com o secretário numa ligação. Então, fala pra ele. É o Suplicy. Edu, pede pra ele atender rapidinho, por favor. Não, para. Ah, desculpa, depois eu ligo. É um cara aqui brincando. Bom, ele desculpa. Esse cara eu não conheço. Rapaziada, esse aqui foi o passageiro. Se fosse o meu pai, tudo bem. É, o cara quer coisa. Ele acha que teu pai é churrasqueiro, tá fazendo churrasco. Esse aqui foi o passageiro com o Supla. Show de bola. Só um selinho, meu amor. Só um selinho. Você quer que eu faça aquele selinho pra vir a câmera bem, câmera lenta e você fazer assim? Isso. Pode ser. Ó, chupa o meu dedo. Daí que eu chupo. Daí que ela chupa. Desce! Além de tudo é tarada, valeu. Até semana que vem.